Salve rapaziada, voltamos com o detonado de The Last of Us, galera. Voltamos aí, vídeo de hashtag 34, galera. Toma. A Maria me mostrou isso e eu roubei. Espero que você não se importe. Não importa quanta você tenta, acho que não dá pra fugir do passado. Obrigado. Olha o tanque de guerra. Caraca, maneiro. Essa hashtag 34 tá, por enquanto, tá normal, né, galera? Como assim? Por enquanto, tá filhazinho, tá tranquilo. Por enquanto, né, esse jogo nunca fica tranquilo. Caraca, eu tô lembrado dessa parte aqui, mano. Vai ter um... Nossa. Vai ter dois chefão aí, mano. Acho que é essa parte que tem dois chefão, mano. Ó, é o primeiro lá. Que... Nossa, mano. Mano, uma flecha, mano. A merda! Nossa, que bosta, mano. Tem muito chefe aqui, mano. Que que tá aqui sendo sapatinho, mano? Olha o chefe lá. Shhh, esconde aí, mano. Clicador, é, tá bonito Clicador, chefe Cara, o chefe tá vindo pra cá Que bosta, que bosta Mano, tem que ter muito cuidado Clicador 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 Não tem mais nada pra quebrar ela Me viu desgraçado Clicador 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 Deu ruim, deu merda. Ele acha que eu tô lá, tá vendo? Acho que deu certo. Isso deu muito certo não, mas tudo bem. Eles estão atacando lá, mano. Ele tá guardando o caixão na luz, mano. Acho que ele enxerga pra caramba. Eu não lembro se ele enxerga. Quer dizer, esse jogo aqui nove vezes seguidas, mano. Mas eu não lembro. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Caramba, ele vai me ver. Eu vou tentar encarar ele não, mas eu vou embora. E aí O Cracuda está andando ali. 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 Se eu tivesse vindo na fome... Tudo bem. Acho que não pode mais nos alcançar. Toma cuidado, a água parece profunda. Está aí algo que podemos fazer no final. O que? Você pode me ensinar a nadar? Beleza. Caraca, mano. Como eu pego a escada que eu não lembro? Não vamos alcançar isso. Eu não lembro dessa parte não, mano. Gobertor. Ah, eu sei. Eu vou ter o outro lado. Eu vou ter o outro lado. O que eu quero é? Estou do outro lado. Tá bom, espera aí. Pega aí, desgraçado. Fique na beirada. É mais raso aí. Mais uma porta emperrada. Ok, me dá o pé. Ok. Vamos, abre essa porta. Cuidado, Ellen! Aqui! Tudo bem? Ele me pegou de surpresa. Cara, mal posso esperar que essas coisas serem terminadas. Vamos lá. 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 e aí tá show continuar agora aqui engraçado é para ir vermos daqui é isso isso dá para mexer alguma coisa que eu peguei mais pecinha ali dentro a gente dá para mexer caraca tem 60 pecinha agora o arco logo aqui tem o que recarga alcance você velocidade de a nível 5 sacanagem bom já deu uma melhorada ai olha aí está é não se mexa pode até peixe aqui na hora filho tá acabando o oxigênio eu preciso subir lá como que a gente vai subir lá ahhh não tinha notado isso aqui você conseguiu? vamos vamos suba tá ok pronto já subi cuidado eu não sei eu não sei que coisa vira filho Tchau, tchau. Ah, tá. Afaste-se! Ah, tô longe pra caramba. Ai, caraca! O que aconteceu? A droga da escada quebrou a parede. E agora? Eu vou dar um jeito. Caramba, mané. Caramba, mané. Ah, só pra dificultar esse bagulho aqui, né, velho? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. O que é essa, filho? Eu sempre tenho boas ideias. Deixa que eu vou na frente. E você me segue. Ok, estou atrás de você. É isso aí, galera. Mais um fim de um capítulo dessa aventura que nós temos aí, beleza? Deixa o joinha no vídeo aí. Até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se estão achando da aventura. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!